Transcrição e Legendas Pedro Negri Tirarem a Carteira Nacional de Identidade E neste sábado, muita movimentação aqui no Posto de Identificação da Polícia Civil Nós conversamos com o Laércio Reif, que é o coordenador aqui do Posto de Identificação Laércio, fala um pouco pra gente sobre essa parceria entre a Polícia Civil e o CRAS E as pessoas que foram atendidas, qual a avaliação que você faz dessa primeira iniciativa Que vai se estender ao longo dos outros dias em outros distritos também Tudo bem, boa tarde a todos Foi ótimo, porque na verdade a gente conseguiu atender 30 pessoas Foi o que nós nos propusemos a fazer Do distrito, no primeiro distrito foi Vila Nova O CRAS, ficou a cargo do CRAS, definir qual a ordem dos distritos E nós, a cada 15 dias de um sábado para o outro, iremos atender um dos distritos de Manhã Sul Tentando minimizar essa dificuldade que eles possuem de chegar até aqui e conseguir pegar uma senha Então foi muito bom, nós fizemos 30 identidades nesse final de semana, no sábado pela manhã E eu sei que não vai resolver todo o problema, mas dá uma mitigada, uma minimizada nesse problema É uma parceria significativa, a Polícia Civil não pode sair aqui do local por conta do período eleitoral Por isso, o fortalecimento dessas parcerias são importantes Pois é, no período eleitoral, para que não fique parecendo que é uma iniciativa de cunho eleitoreiro Nós nos mantivemos dentro do nosso posto E o CRAS se comprometeu na parte dele em fazer a triagem das pessoas que precisavam Baseadas em critérios de assistência social Bem como trazê-los até aqui Então a gente prestou o serviço dentro daquilo que a lei eleitoral determina O distrito de Vila Nova foi o primeiro contemplado Próximo dia 20 de julho, outro distrito recebendo Como é que vai funcionar esse cronograma? Eu não sou muito bom de memória, não Então no próximo dia 20 do sete é Ponte do Silva No dia 3 do oito, Coqueiro Rural 17 do oito, Manhão Açuzinho E no dia 31 do oito, Realeza Esses distritos vão, nessa ordem, ser atendidos aqui aos sábados Um sábado por vez, né? E as pessoas dos distritos que querem participar Devem procurar o CRAS aqui de Manhão Açuz Para estarem realizando uma espécie de cadastro Pois é, na verdade eu não sei dizer como é que é o funcionamento do CRAS Propriamente dito, se existe nesses distritos um representante ou não Mas podem entrar em contato com o CRAS aqui em Manhão Açuzinho Que eles vão saber informar O que eu queria agradecer até ao pessoal do CRAS É a prestatividade que Quando a gente imaginou isso Nunca, né? Não imaginou que fosse tão prazeroso trabalhar com eles E tão receptivo Eles ficaram muito satisfeitos de saber que iam conseguir Atender esses distritos aí E a gente também Porque diminui a quantidade de pessoas procurando Eu sei que nunca vai baixar Nunca vai, vamos dizer assim, parar a procura Mas dá pra diminuir Dá pra gente tentar chegar próximo das 8 horas da manhã Pra começar o atendimento Esse que é o nosso objetivo Porque sempre que a gente melhorar um pouco o atendimento Gente de outras regiões Vão procurar aqui e falar assim Não, vamos lá Porque lá melhorou um pouquinho o atendimento Então a gente O CRAS está nos ajudando nisso E a gente está muito satisfeito com o resultado A movimentação de pessoas aqui Ela tem diminuído ao longo dos dias Por conta desse período mais frio também Como é que está sendo essa movimentação Nas últimas semanas? Olha, é uma coisa completamente estranha Não dá pra definir Hoje, por exemplo, faltou senhas Mas a semana passada Teve um dia que sobrou 6 senhas Então assim Essa diferença dos dias Entre um dia e outro A gente ainda não consegue controlá-la O que a gente está tentando fazer É prestar um serviço melhor Quem sabe a gente consiga aumentar A quantidade de cabines A quantidade de atendimentos Gradativamente Mas essa diferença entre um dia e o outro A gente ainda não conseguiu entender Perfeitamente Pra melhorar o atendimento Não O que a gente está tentando fazer mesmo É isso Criar iniciativas à parte Pra fazer com que as pessoas Possam estar recebendo esse serviço Lembrando que pra realizar Essa carteira de identificação nacional Quais documentos são necessários E também informando Que esse documento A primeira via Ela é gratuito Exatamente Então o primeiro modelo Quem não fez identidade Desde janeiro De 2024 Pra cá Vai ter uma primeira via E essa primeira via Ela é gratuita Precisa Qualquer Quem for tirar a identidade Precisa da certidão original E do CPF Se for criança Abaixo de 4 anos Além disso Precisa também Trazer uma foto 3x4 Com fundo branco Pra que nós possamos Fazer offline A identidade Ok Laércio A gente agradece a participação Deseja boa sorte Na próxima mobilização Junto ao Cras Aqui de Manhã E sempre também Trazendo informações Importantes Sobre essa nova carteira De identidade A população de Manhã E região Eu que agradeço Sempre que a gente Puder mandar alguma informação Que vai deixar a população Mais tranquila Ou mais consciente Do que está acontecendo Nós estamos aí E faremos contato Pediremos esse espaço Sim Pra poder Mostrar pra população Que a gente está tentando Fazer o melhor possível No dia que melhorar mais Se Deus quiser Vai ser sempre assim A gente vai estar Informando também Obrigado Laércio Pela participação A gente volta Na próxima segunda-feira Com mais uma edição Do Honda 710 Com mais uma edição Com mais uma edição Com mais uma edição Com mais uma edição